No último vídeo, determinámos a probabilidade de obtermos exatamente 3 caras, atirando ao ar uma moeda não viciada 5 vezes. Neste vídeo, quero olhar para este problema de uma forma ligeiramente mais geral. Continuaremos a assumir que atiramos uma moeda não viciada ao ar, apesar de, daqui a pouco, irmos perceber que não temos de partir desse princípio. Mas agora quer determinar a probabilidade de sair em capa caras ao atirar a moeda n vezes, da moeda não viciada. Antes de mais, temos de ver quantos casos possíveis há. Lançamos a moeda n vezes. N vezes. Então será, primeiro lançamento, segundo lançamento e terceiro, até ao nésimo lançamento. Trata-se de uma moeda, portanto, cada vez que a atiramos ao ar, há dois resultados possíveis e igualmente prováveis. O número total de possibilidades será 2 vezes 2 vezes 2, n vezes. Então será igual a 2 elevado a n casos possíveis. 2 elevado a n possibilidades. Quantas dessas possibilidades, igualmente prováveis, e estas são possibilidades igualmente prováveis, já que se trata de uma moeda não viciada, envolvem capa caras? Pensemos no caso em que queríamos determinar 3 caras. Enquanto as posições diferentes, poderia aparecer a primeira das capa caras. A primeira cara poderia aparecer em n posições diferentes. Podia sair ao atirarmos pela primeira vez, pela segunda, até à nésima vez. A segunda das capa caras, não sabemos ao certo o valor de capa, terá n menos 1 posições onde pode aparecer. A terceira das capa caras terá n menos 2 posições, visto que 2 das posições já estão ocupadas. E faríamos isto até termos contabilizado todas as posições das capa caras. Então, isto iria até... O número de parcelas nesta multiplicação será a capa, uma por cada uma das capa caras. Isto é 1, 2, 3, até n menos capa menos 1. Podemos experimentar isto com um exemplo de 5. Quando n era 5 e capa era 3, isto resultava em 5 vezes 4 vezes... E temos de ir vezes 3. Isto é esta parcela aqui. Na verdade, isto não está muito bem. Vamos reescrever isto. Temos n posições para a primeira cara, n menos 1 posições para a segunda, e continuamos. Vamos obter uma multiplicação com capa parcelas. A última parcela será n menos capa menos 1. Espero que isto represente um pouco melhor o que tínhamos. Lançar 5 vezes e obter 3 vezes cara. Aqui havia 5 possibilidades para a primeira cara, 4 possibilidades para a segunda, e n é 5. 5 menos 2, teríamos 3 possibilidades para a última cara. Bate certo. Isto corresponde ao número de posições, ao número de maneiras, em que podemos colocar as 3 caras distribuídas por 5 caixas. Tal como no último vídeo, não queremos contar a mesma coisa várias vezes. A ordem é irrelevante. Não queremos diferenciar as diferentes ordenações das caras. E vou usar estas letras para distinguir as diferentes caras. Não queremos diferenciar isto disto. Cara A, cara B, ou qualquer outra ordem. Então vamos dividir isto para não contarmos as diferentes ordenações pelo número de maneiras diferentes de ordenar capa-coisas. Se tivermos capa-coisas, uma coisa, duas coisas, até capa-coisas. Por quantas ordens diferentes podemos dispô-las? A primeira pode ocorrer em capa-posições diferentes. Capa-posições diferentes. Vou fazer assim. Façamos assim. Vou chamar C à coisa, de quantas maneiras diferentes podemos ordená-las. O C1 pode estar em capa-posições diferentes. O C2 poderá aparecer em capa-uma-posições diferentes. E continua até que, ao último, só restará uma posição. Isto será capa vezes capa-1 vezes capa-2 até chegar a 1. No exemplo em que lançávamos uma moeda ao ar 5 vezes para obter 3 caras, seria 3 vezes 2. Até chegar a 1. 3 vezes 2 vezes 1. Haverá uma forma mais simples de representarmos isto? Esta expressão aqui é a mesma coisa que capa-fatorial. Se nunca ouviram falar de fatoriais, são exatamente isto. Capa-fatorial significa, literalmente, capa vezes capa-1 vezes capa-2 até chegar a 1. Por exemplo, 2 fatorial é igual a 2 vezes 1. 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É bastante divertido brincar com eles. Os números fatoriais crescem muito, muito depressa. De qualquer modo, este denominador pode ser representado como capa-fatorial. Podemos representá-lo como capa-fatorial. E haverá alguma maneira de representar este numerador como um fatorial? Se quiséssemos representar n fatorial, vejamos como ficaria. Se quiséssemos representar n fatorial, deixem-me arranjar aqui espaço, n seria igual a n vezes n menos 1, vezes n menos 2, até chegar a 1. Até chegar a 1. É mais ou menos isto que queremos. Só que queremos só as primeiras capa-parcelas disto. E se dividirmos isto por n menos capa-fatorial? n menos capa-fatorial. Vejamos o que isto está. n menos capa-fatorial é o mesmo que... Temos de fazer um pouco de manipulação algébrica. É o mesmo que n menos capa... vezes n menos capa-1... n menos capa-fatorial é o mesmo que... vezes n menos capa-fatorial é o mesmo que... vezes n menos capa-fatorial é o mesmo que... até chegar a 1. Ao dividirmos isto, os 1s vão cancelar. Na verdade, façam os cálculos. Mas tudo isto cancela. Até ficarmos apenas com isto aqui em cima. Tudo de n vezes n menos 1 a n menos capa-fatorial é o mesmo que... Se expandirmos isto, ou se distribuirmos este sinal de menos, é o mesmo que n menos k mais 1. n menos k mais 1 é uma unidade maior do que este número. Se fôssemos dividir isto, este cancelava com este aqui em cima, este cancelava com o outro, este cancela o outro e ficaríamos apenas com isto aqui. Se não acreditam em mim, podem experimentar. Calculemos 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial. Isto será 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, até chegar a 1. Sobre 5 menos 3 é 2, 2 fatorial, 2 vezes 1. O 2 cancela com o 2, o 1 cancela com o 1, não temos de preocupar com isso. Restam-nos 5 vezes 4, vezes 3. Exatamente o que tínhamos aqui em cima, 5 vezes 4, vezes 3. De uma forma geral, se quisermos calcular o número de formas de distribuir k coisas em n posições e não quisermos diferenciar essas n coisas, teremos esta expressão. Teremos esta expressão aqui, que é a mesma coisa que esta. Teremos n fatorial sobre n menos k fatorial e vamos dividir esta expressão, que como já disse, isto é igual a k fatorial, vamos dividir por k fatorial. Então, teremos uma maneira generalizada de determinar o número de posições para distribuir duas coisas. Ou melhor, o número de possibilidades para distribuir k coisas em n posições, k caras em n lançamentos diferentes. Também podemos dizer que isto é a forma generalizada para os coeficientes binomiais. Também podemos representar isto como o número de possibilidades dadas n posições em que podemos colocar k coisas sem ter de diferenciá-las. Se tivermos n posições, ou seja, atiramos a moeda ao ar n vezes, e quisermos que k delas sejam caras, ou seja, queremos obter k coisas, mas sem ter de as diferenciar. Tudo isto são formas generalizadas para os coeficientes binomiais. Mas voltemos ao problema original. Qual é a probabilidade de saírem k caras ao atirar a moeda ao ar n vezes? Há 2 elevado a n casos possíveis e igualmente prováveis. Vamos escrever isto. Há 2 elevado a n casos possíveis e igualmente prováveis. E quantas delas têm exatamente k caras? Acabámos de determinar isso ao longo deste vídeo. É este o número de possibilidades. n fatorial sobre k fatorial vezes n menos k fatorial. Isto não é muito difícil de memorizar, mas digo-vos francamente, a única razão porque ainda sei fazer isto 20 anos depois de me ter deparado com isto pela primeira vez é o facto de eu gostar de entender as coisas. Gosto sempre de perceber a razão. Vou lançar a moeda ao ar 5 vezes. Em 3 dos lançamentos, quero que saiam caras. A primeira cara pode sair em qualquer um dos 5 lançamentos. A segunda já só poderá sair em 4. A seguinte, em 3. Depois, claro, não quero diferenciar as diferentes possibilidades de ordem em que saem as três caras. Então, tenho de dividir tudo isto por 3 fatorial. Por 3 vezes 2 vezes 1. Tenho de dividir pelo número de maneiras de ordenar as três coisas. Então, tenho de dividir o número de maneiras de ordenar as três caras. Então, tenho de dividir o número de maneiras de ordenar as três caras. Então, tenho de dividir o número de maneiras de ordenar as três caras.